Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês um vídeo novo, cara. É o seguinte, esse daí, Resident Evil, é o 1, cara. Remasterizado, ele foi feito em 1996, depois uma versão pro GameCube, cara, se eu não tô enganado, em 2002, né? Ele foi lançado, eu acho. E depois agora para Xbox One e Playstation 4. Agora, eu acho que tá com um ano, mais ou menos, que ele dançou pro Xbox One e Playstation 4. E eu resolvi tá trazendo o gameplay dele. Pô, metralha, mas, pô, todo mundo já viu esse gameplay, todo mundo já tá... Mano, eu não tô fazendo assim, mais assim, pra quem não conhece ou quem... Eu tô fazendo mesmo, cara, porque é um dos jogos de terror, um dos primeiros jogos de terror que eu joguei. E até hoje eu nunca zerei. Então eu falei, eu vou trazer pro canal, pelo menos eu vou zerar esse jogo e trazer o final completo. Então, nova série, Resident Evil 1. Vamos ver se eu consigo zerar ele, galera. Então vamos lá, dá um new game aqui, vamos ver o que que pega. Vamos lá e... Mano, aqui eu vou deixar tudo assim, cara. É original? Não, eu vou deixar assim, alternativa. Eu vou deixar dessa forma, depois eu mudo se eu ver. É, o que que você gosta nos games? Ah, eu gosto de subir em montanhas, não sei o que, bababá, vou aqui. Lá é que vai, que exercício é muito estranho, não sei o que. Vamos com a Dio Valentine. E, cara, não tenho o que falar desse jogo, um dos melhores jogos da série Resident Evil. Aonde, cara, meu, eu particularmente zerei ele quando era no Playstation 1. E vamos ver, cara, o que que acontece aí. Vamos ver se a gente consegue zerar ele. Olha lá, 1998, Raccoon City. Caramba, velho. Que saudade, Joe. Que saudade, velho. Não, não, não. Bizarre casos de suicídio que ocorreram recentemente em Raccoon City. Há relatos de relatos de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas... ...were, aparentemente... ...bem. A equipe Bravo foi enviada para investigar. Mas nós perdemos contato. Olha, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into... A nightmare. A nightmare. A nightmare. A nightmare. A nightmare. Não! 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 C'mon! Chris, esse caminho! C'mon! 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 Galera, bem! Estamos aí! Entre... No survival horror, cara! Caramba, velho! Capitão Wesker, Barry Burton... Caramba! O que é esse lugar? O que é isso? Hahahaha! Ai, caramba, velho! E o gráfico tá show de bola, galera! Confesso a vocês que não tinha visto a versão remasterizado no Xbox One! Tinha jogado no GameCube! Mas vamos dar uma vasculhada aí, Joe! Vocês dois vão! Eu vou segurar essa área! Fique firme! Eu só quero ver como é que vai ser o sistema de câmera, como é que vai ser o sistema do jogo! Cara! Não esquece de fortalecer no like aí, velho! Fortalece no like pra dar aquele apoio pra gente! Vamos lá, tio! Tamanho do Trabuco do Barry, cara! E a câmera! Caramba, velho! Agora, ó! Já temos um Rick Ink Rival aqui, ó! Isso mesmo! Efeitos sonoros! Coisa linda! Reloginho! Ae, Joe! Aqui tá mais fácil pra... Vamos lá! Eu acho que você melhor dar uma olhada nisso! O que é isso? Blood! Blood! Jill! Vê se você pode encontrar qualquer outra coisa! Eu vou examinar isso! Vamos só esperar que não seja o Chris! Então, Barry, você tá ligado qual é que é, né Barry? Vamos ver aqui o menu, galera! Deixa eu apertar aqui! Menu! Temos a nossa peixeirinha! Life tá de boa! File, mapa! Ó! Estamos aqui! Galera! Então! É isso aí, galera! Vamos fortalecer no like aí! Vamos ver qual é que é, cara! Deixa eu dar um rolezinho pra cá! Não tem nada pra cá, não! Opa! Aí sim, mano! Gostei da movimentação! Não tá tão complicado! É o A aqui? É o A! Não tá tão complicada, né? Porque, lógico! Eu coloquei alternativa! Se eu colocar original... Até eu me acostumar com os controles, galera! Vai demorar um pouco, cara! Vamos lá! Vamos lá! Oi! 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 Ah, mano! Isso é louco, velho! Zumbizinho! Carequinha! Parece o Tio Metralha, velho! Ah, e o cara já tomou uma mordida e ficou doidão! Meu Deus do céu, velho! Que saudade, Joe! Vamos sair daqui e vamos deixar o Barry cuidar, cara! Isso aí é um esqueminha que a gente sempre fez! Né? Esqueminha! Coisa linda, velho! Barry! Olha aí! É um monstro! Olha aí! É um monstro! Deixa eu cuidar desse safado aqui! Deixa eu dar um tiro nesse safado! Toma! No pé da orelha! Uhu! O que do diabo é essa coisa? Eu encontrei o Kenneth! O que que a gente vai fazer? E fora que isso daí tem uns quebra-cabeça violentos, né, mano? Vamos ver aqui! Não tem nada pra pegar aqui! E aí, Barry! O que que a gente vai fazer? Cara, o que que a gente vai fazer, Joe? Ah, temos que sair, né? O que que eu vou fazer? Eu vou salvar, galera! Vou salvar porque... Tá ligado, né? Não é por causa de morrer ou coisa do gênero! É que... Eu quero só salvar! Eu quero salvar o progresso! Olha lá! Ink Ribble! Ink Ribble! Maquininha de escrever! Joe Valentine! Manson! Dining Room! Save! Susevade! Susevon! Susevon! Vamos aí! Vamos lá, Jill! Vamos sair lá pra fora, Jill! Vamos sair pra fora aí, porque você tá ligado, né, velho? Galera, é o seguinte! Esse jogo, cara... Eu joguei tanto, mas tanto, que meu dedo chegava a doer, cara! É tanto que eu jogava! E agora eu espero que eu consiga zerar ele, mano! Mano, com esse gráfico aí dá até ânimo jogar! Vamos não deixar essa sala! Boa ideia! Pra quem não se lembra da versão, cara... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos... Era aqui, ó! Só dar uma voltinha aqui embaixo, aqui! Vamo lá! Oloco! Ah, é só até um! Vamos lá, dar uma voltinha aqui Chegar aqui Subir lá em cima Vou botar uma porta aqui, cara Tá bem? Será que eu já consigo entrar aqui? Será que eu já consigo entrar? Não, não consigo Consigo entrar aqui? Também não Ó Reflexo da mina passando lá atrás Caramba, já confundiu tudo Minha mente aqui Opa, aqui também não Acho que não dá pra entrar em nenhuma porta, galera Vou descer lá embaixo, lá só pra ver Já andei tudo aqui, Wesker Não tem nada, Jill Agora vamos trocar uma ideia aí Não, nada O que está acontecendo aqui? Eu não consigo descobrir A mesma aqui Chris, e agora Wesker Caramba, mano Dá um lockpick logo aí, Jill Vamos sair aí A mansão é gigante, cara, é mesmo Isso é lockpick Opa, lockpick vai me ajudar muito, cara Obrigado, eu posso precisá-lo Escute Se algo acontece, vamos nos encontrar aqui na sala Show de bola, galera Então vamos lá, vamos começar o gameplay Oficial Porque agora, né, agora a gente vai começar a vasculhar aí, tá ligado? Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, galera Aqui Os zumbis são bem difíceis de matar, cara Ela pula lá dentro Vamos pular aqui Só vai dar pra pegar aqui Pegar o mapa, galera Show de bola Eu gosto de ter o mapa of mansão A parte de baixo Agora eu vou dar uma de louco, cara Vou empurrar de volta lá Porque é o seguinte Tem um zumbizinho que vem encher o saco ali, tá ligado? Ele não vai conseguir subir ali Então eu coloco a porta aqui Vou empurrar mais pra cá Pronto Pronto Eu não sei por qual motivo eu pego essas facas, galera Porque eu não Olha lá, velho Ah, não, velho Não Eu já sei por qual motivo eu pego essas facas Só vim aqui pra pegar uma faca e dar na cabeça dele, velho A ver se ele sobe ali Se ele subir, ele tá na roça Caramba, velho Já Vamos ver como é que tá o meu life aqui Ah, não tomei muito dano não Beleza Deixa eu ver aqui Ah, não dá pra pegar, galera Putz Tá de brincadeira comigo, velho Tá fechado? Ah, precisamos do emblema não sei do que, cara Ah, tá Lembrando que esse jogo aqui, cara Pra quem nunca jogou Resident 1 É um jogo de quebra-cabeça violento, velho Vamos ver se dá pra entrar aqui Precisamos do emblema e health Galera, agora começa os quebra-cabeça aqui, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu vou salvar o jogo ali, galera Porque basicamente isso daí foi uma introdução, né Pra me mostrar pra vocês que a gente vai dar continuidade no jogo aqui Vamos ver se a gente consegue trazer mais gameplays pra você do jogo Deixa eu salvar aqui Vamos lá Beleza, Joe Salvo Por que que eu salvei agora, galera? Porque eu vou dar um tempinho aí Já fiz um primeiro episódio Só pra gente dar uma começada E tal Porque, meu O jogo é sensacional Pra quem já jogou o jogo sabe do que eu tô falando E, meu Basicamente é um dos melhores jogos de terror que eu já vi na minha vida Cara, tem um zumbi pra lá Deixa eu ver se Olha só, mano O cara aí, ó Ah, pensei que tinha Você não tem nenhuma bala aí? Nada, tio Ah, dá pra eu entrar nessa porta? Cara, olha que sinistro aquela parte ali, velho Olha que sinistro isso aqui, velho Tem umas plantinhas aqui, ó Agora vem aqui no inventário Eu vou combinar elas, galera Pra dar um pouquinho mais de Combine Pronto Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Não tem, cara Eu vou subir lá Opa Vem porta aqui Bicho, Joe Aqui vai ter um zumbi do caramba Que esse aqui vai levantar Vai ser um regaço, velho Sai, cramunhão Sai Sai, Joe Não é Chega aí, Joe Cadê ele? Cadê ele, velho? Ah, não, velho Não Assim não dá, cara Sai, mano Cara, quase morri, velho Quase morri Olha Estou com oito balas Só, cara Está fechado aqui Opa, bala Aí sim, galera Estamos progredindo Galera Mano, eu estou Já estou deixando Já estou achando que o jogo já está Caramba, velho Tem zumbi lá Opa, o que é isso? É uma faca Tem um zumbi ali Oi, zumbi Beleza Eu vou descer lá, galera Que eu vou salvar Eu já fiz um progressão aqui Pronto Deixar esse zumbi Para lá, cara Vou deixar esse zumbi Para lá E já vou descer lá Já vou descer lá E já vou pegar E já vou salvar E já vou ficar na boa Porque daí eu já fico mais tranquilo Né, galera Salvar o último progresso Aqui O último progresso O último progresso Dos moicanos Fica meio perdidinho É um jogo De quebra-cabeça Da hora Não tem jeito O que eu derrubei aqui? Olha o diamante Aí sim Vamos lá Vou salvar, galera Vou estar finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano, metralha Você está Jogando um jogo Para quê? Cara Foi que nem eu falei Eu estava louco Para zerar esse jogo Então tacando ele no canal Eu dou continuidade na série Ou não Mas vamos ver Espero que vocês Fortaleçam aí Para a gente continuar na série Né, mano Para não dar aquela Bagunçada Olha só, cara O gráfico, cara Está muito show de bola Velho Vou até tirar uma print aqui Vai ficar bem da hora, mano Com essa print aqui Vai ficar show Tamo junto Tchau